Cê é a luz da qual estive procurando Parece que eu nunca senti a chuva Dentro do deserto a sujeira atravessei Cê me limpou e onda cê chegou Eu grito igual chaleira no fogão Me esquentou, eu tava fria com um mofo no coração E todas minhas más emoções sumirão É louco, não me adapto ao amor, ao mar, assim Mas tu me fez querer planejar meus dias Se consumindo, alta o seu dance Combina comigo é uma ducha de luz que devoro E quando quiser vem me limpar Fico surpresa com o brilho do seu olhar Eu nunca fui bem tratada Você é o que faltei em minha vida Tão claro quanto o sol Me dê calça, eu vamo correr distante a outro universo Parece que tô chapada Eu grito igual chaleira no fogão Me esquentou, eu tava fria com um mofo no coração E todas minhas más emoções sumirão É louco, não me adapto ao amor, ao mar, assim Mas tu me fez querer planejar meus dias Se consumindo, alta o seu dance Combina comigo é uma ducha de luz que devoro E quando quiser vem me limpar Música Me fez querer planejar meus dias te consumindo Alta o seu dente, combina comigo É uma ducha de luz que deforo E quando quiser, vem me limpar